A Copa das Copas é essa que está existindo no Brasil, né? Para mim, está sendo muito importante para o meu país. Hoje eu tenho 64 anos, sou secretário de organização do PT em Minas Gerais, no estado de Minas, sou paulista, sou um dos fundadores do PT há 34 anos, né? Vem numa luta grande e eu não assisti a Copa de 50. E essa Copa, para mim, vem trazendo muito objetivo, o que é? O melhor, o melhor para o povo e para os meus filhos, meus netos, que eu não vou alcançar amanhã.